Pois não. Que remédio que é esse? Eufor. Eufor. Tá, eu vou ver se tem aqui, viu? Momente. Eufor. Moço, você só pode me atender aqui, por favor? O senhor tem eufor? O que você deseja, Bete? É, eu precisava desse remédio, por favor, eu tô com muita pressa, eu tenho que voltar ao trabalho. Qual que é pressa a gente só aprender a chegar? Momentinho, senhor. Não tem momentinho. É, eu... Eufor. Ah, coincidência. É, coincidência, né? A senhora está com muita pressa? Estou com muita pressa, cheguei primeiro. E você está com muita pressa? Por favor, eu tô me esperando ali no carro, eu tenho que voltar a trabalhar. É, só um minutinho, senhora, que eu vou ter. Não, não tem minutinho, menos minutinho. Eufor. Qual é o problema? Qual é o problema que eu cheguei primeiro. É? Então, muito bem. O da senhora é 38 reais, viu? Certo. 38 reais, 5 reais, viu? Quê? Obrigada. Quê? Tá com febre, amorzinha? Também já tive. Ó, abre a boquinha, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ai, sua garganta está ficcionada, tá ficcionada sua garganta. Ó, ó, sente a bolinha. É, mas quero por ver, se eu quero ver o remédio. A senhora está com ciúme de eu pegar nela? Não, você pode levar ela para onde você quiser, para o inferno, para onde você quiser. Eu quero ver o remédio. Vai levar uma riqueza dessa para o inferno? Para onde você quiser. Tem que ser aplicada no braço, viu? Sua injeção. Tudo bem. É coincidência, hein? A sua injeção é a mesma dela. E essa injeção tem que ser aplicada na bundinha, viu? Ai, minha filha. A minha filha, você falou que era no braço. Por quê? É. Porque a senhora já é velha, né? E ela é nova, então... Ah, mas que tem privilégio as coisas aqui? Não, não é privilégio. É privilégio, então o que é assanhamento? Não, senhora. A bundinha da senhora não é igual a dela. Não. Pode ser até melhor do que a dela. Por que você está fazendo essa diferença? Não, eu não estou fazendo diferença. Está fazendo diferença. Ela chega, ela passa na minha frente, você dá todo o privilégio para ela. E daí, onde que nós ficamos? A sua bunda é igual a bundinha dela? Não, não é. Porque a dela é a dela. A minha é a minha. Agora, por que ela pode ser ali e a minha não? E se me der algum problema? Como é que nós vamos fazer? A mesma dela é a mesma, só que a minha é primeiro, que o senhor estava olhando. Quer fazer um favor? Deixa eu atender ela, por favor. Fica no seu cantinho. Não, fica no meu canto não. Pera aí. Pera aí, senhora. Eu cheguei primeiro, ela chegou depois. Eu tenho que ser atendida primeiro, tá? Deixa eu atender a minha... Dá a minha receita, por favor. Dá a minha receita. Você vai pegar uma broaca velha, uma broaca velha. Calma, calma, calma. Essa é minha, só antes que ela quebra. Dá aqui pra mim. Aqui, a minha receita. Mas o senhor, eu tenho que iria... Dá isso aqui pra mim. Você vai acabar rasgando a minha. Mas que se dane a sua receita, eu não quero nem saber, eu quero saber a minha. Eu tenho que aprender a primeira loira. Alguém pode me atender, por favor? E aí Obrigado.